Vamos entrar aqui dentro Vamos ver o que tem aqui dentro Provavelmente aqui não dava pra entrar Porque não tem acesso aqui Olha só Meu Deus, tamanho do bicho ali Eu filmei Um baita De um sapo Nadando O sapo tava assim, ele tava paradão Ele viu e ele entrou Vai lá Não é grande aqui, cara, é imenso Vai pra dentro lá Caralho Que loucura Olha, Ronaldo, cuida aí, Ronaldo Meu, até é perigoso ter bicho aqui Pura bosta, meu Pura bosta, mãe Aqui, rapaziada, provavelmente ficava o Provavelmente ficava Não sei o que Fizeram ter churrasquinha aqui Poste 50 No Olha ali Fechado ali, rapaziada Viu a carroça ali Viu a carroça, tem bichinho aí? Uhum Viu a carroça ali Paulo Ricardo ali, ó Os corredores aí, ó Dá hora demais, rapaziada Viu a carroça lá É pra botar lá? Pois é, a linha de praia Bem frãozinho aqui Legal, né? Legal aqui Meu, aqui é muito maior que um campo Muito maior Cara, aqui é o meu Sentimos Uns três estágios Aqui podia ser a arena, na verdade, né? Arena Mas podia ser, né? Cara, o meu Você deveria ter comprado a parte do shopping Não podia nem ter vendido o shopping lá, então Porque lá também era a joca, aquele shopping lá Olha onde é que a gente estava Sim Filma lá, filma lá Onde a gente estava Lá naquibancada, lá A gente, rapaziada Não estávamos naquela do meio ali, ó A gente estava mais uma na ponta Não, aquela ali é a ponta Não, aquela lá é a final, cara Então, a ponta A gente estava lá na outra São três? São três Arquibancadas Então, rapaziada Vou dar uma pausa aí no vídeo ainda Daqui a pouco eu volto com vocês É nóis Ó Muita coisa louca Sempre ele, né? Ó Não vi, nem vi Nada Mas o que eu vi Um sapo desse tamanho Assim, ó Com a cabecinha apagadinha E viu? Se foi Quando o sapo Ele pegou Aqui é aquela hora Que a gente passou ali Muita água Muita Muita água, rapaziada Muita água Cara, é muito da hora Isso aqui, véi Primeira vez que eu venho dentro De um jockey club A gente escutou O que o carinha falou É aquele O que que está dizendo? É, isso aqui É o túnel Mas não tem mais túneis Mas não tem mais túneis Tem, mas assim, ó Como as bombas Eu não quero que tenha Muita água Vai, fala Como as bombas Não funciona mais Porque com muita Enfim Eles não podem trocar Porque é o que eu te falei Do patrimônio histórico Então eles não tem como Puxar mais essa água Então não tem acesso Porque está largado Mas tem outros túneis? Eu não sei Ele disse que tinha vários Que saem em todo canto Da cidade de Português Isso aí está mal contado, hein, rapaziada Isso aí está mal contado Eles não querendo saber O que a gente sabe Falei tudo certinho, né? Eles não querem Eles não querem saber O que a gente sabe Vamos lá, rapaziada Vamos filmar mais coisa Para vocês Simplesmente Meu pai foi para lá Sumiu Tentar encontrar ele ali Só para ver se ele encontrou Alguma coisa Filmou alguma coisa diferente Realmente Aqui, ó Tentar Nossa Da hora Demais Uma porta aqui Vamos ver o que dá Nessa porta aqui Não dá para ver nada Olha, onde que ele foi, velho? Caralho Cara, cadê o cara, velho? Meu Deus Que loucurada, rapaziada Aqui, ó É o shopping Barra shopping sul Cara, simplesmente Cadê o coroa, velho? Sinceramente Não sei Vou voltar Não achei ele Deve ter ido para outros lugares Mas vocês viram aqui Que dá lá em cima, né? Uma entrada ali Que loucura, rapaziada É nóis Já volto Vai, que da hora Será que o povo conhece? Não, ele falou Que se falar os nomes Talvez ele conheça Altair Domingos Eurico Rosa Everton Rodrigues Francisco Leandro Jorge Ricardo José Aparecido Manuel Nunes Silvestre de Souza Tiago José Josué Pereira Ali, dando Olha só Aqui Outro lugar Aqui não se encontra ativo Vamos ver Ah, não Aqui se encontra ativo Com certeza Baita de um restaurante Tribuna VIP Aqui com certeza Se encontra ativo Não tem como subir Mais um Ah, tem que subir Outro setor aqui Aqui tá mais preservado Rapaziada Mais preservado Aqui do que o outro Que a gente tava A gente Aquela primeira vez A gente tava ali no do meio Agora a gente tá no da ponta Ah, não Ali A gente foi naquele ali Agora a gente tá no do meio Não A gente foi Três, cara A gente foi naquele ali Agora a gente tá aqui No outro que a gente não foi ainda Aquele lá, rapaziada Se encontra fechado Então a gente não vai poder Ir lá Mas nos dois Que estão abertos ao público A gente consegue Entrar Isso aqui é igualzinho Um estádio, velho Estádio de futebol Ih, aqui tá fechado Olha só Tipo um salão de festa Tipo um salãozinho de festa Rapaziada A gente olhava as corridas daqui Eram os grandão Tipo assim Eu achei que era Acho que aqui era o povão Eu sentava aqui Mil real Eu sentava aqui Aqui nessa pedra Não, acho que aqui é o povão Tem pouco dinheiro Tem pouco dinheiro Por exemplo lá Cento reais Que tem o Ricardo Lá embaixo E as irmãs A gente ficava Sempre com uma nozinha Bah Pra quem não sabe, rapaziada Essa aqui é minha mãe Filha do meu vô Que ele era joque É o que a gente tá falando Ai, ai Muito da hora Gostei demais daqui Vou correr lá embaixo Toc, 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 toc Toc, 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 toc Já tá em Anébis Tá engraçado, hein Pode vir E teu pai, e teu pai Era joque? E? Então é isso, rapaziada Espero aí que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou, já sabe Deixa aquele like Pra me ajudar aí no canal Se inscreve Se você gostou do vídeo Se você gostou do canal Tem mais vídeos aqui embaixo Então é isso, rapaziada Mais um vídeo aí pra vocês É nóis Valeu É muito filme aqui não Vem, ninguém Tchau, Renan